E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Duna Nessengout. Nick, que prazer estar com você aqui. Que prazer inenarrável. É um prazer. Gente, o Nick tá aqui comigo hoje, terceiro, a sua terceira aparição. É a minha terceira aparição. Exatamente, terceira aparição do Nick. A minha última foi no Natal. Tá vendo como faz tempo? Nossa, faz muito tempo. Mas foi muito da hora que esse pessoal ia me chamar mais. Calma, Nick. Bota nos comentários. O Nick apareça mais. Você virá, com certeza. Cara, a Rafa tá lá no meio do Duna Miss Greenhouse. E é uma artista, né? Ela tá liderando a adoração. Falei, Rafa, cara, aqui o programa precisa continuar. Falei assim, meu, chama o Nick, chama a Vitória. Então, a gente tá nessa temporada aí com os hosts juntos aqui. Se você também não está assistindo o Greenhouse, 28 nações, 120 estudantes internacionais ali. Incrível. E também tá nesse canal. Todas as my Bible nights estão nesse canal. Exatamente. Então, cara, sem mais delongas. Vocês já viram aí no título. Essa família que tá aqui com a gente hoje. São muitos amigos nossos. São globais. 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 Premiados. Já fizeram já muita coisa incrível na televisão. Na sua telinha. Tudo que é bombado, eles estavam lá. Exatamente. E pra você aí que é geração Z e tal, você vai, cara, se apaixonar. E vai ver como tem... Como você serviu o reino de Deus até dentro da televisão. Enfim. Então, sem mais delongas, Paulo Leal e Grazi Schmidt. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos. Se apresente. Obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês, em família. Que coisa boa. Obrigada pelo convite. Obrigado a você, Grazi. Nossa. Nossa, a gente estava tentando gravar, né, Paulinho? E aí a Grazi estava em gravação. Estava lá numa novela aí que ela está em cartaz. O que vamos falar um pouco aqui. Vamos falar. E aí deu certo agora, né? Finalmente. Bem-vindo também, Paulinho. Pô, é uma alegria imensa a gente estar aqui. Realmente é uma honra. Por mais que a gente tenha essa proximidade toda, né? Que a gente está sempre junto. Isso é maravilhoso. Não deixa de ser uma honra estar participando desse programa que tem abençoado tantas vidas. E a gente está aqui pra trocar um pouquinho, né? Então é isso. Cara, vai ser muito especial essa conversa. A gente estava aqui no backstage, né? Falando de alguns assuntos, de algumas coisas. E é exatamente isso que o Paulinho trouxe. A gente está há anos juntos. Se vê todo dia. Almoça todo dia junto. Está lá brincando com as crianças juntos. Mas tem muita história que a gente quer saber. E não só aquilo que a gente também já sabe. Mas o público só também está sabendo o que Deus tem feito na vida de vocês. Que é uma história maravilhosa. Então, muito obrigado. Bem, pra começar, vocês fazem aí o jogo de vocês aí de casais. O marido deixando a mulher falar e tal. Aquele esquema. É, só por causa da câmera. É, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Começaram isso bem. Enfim, vamos ver como é que vai ser esse negócio. Mas, cara, vamos do começo. Pra às vezes a galera que não conhece ou não sabe esse lado. Conheceu vocês talvez pós-Jesus. Mas tem toda aquela história inicial. Os dois são atores. Atuam, fazem isso. Tem isso na carreira. Como que isso começou? Aonde que começa? Eu sei que a Grazi dei já de bem novinha. E aí, o Paulinho também quer ver a história deles. Então, fala pra gente. Como é que começou essa parte da atuação na vida de vocês? Vamos lá, minha mãe. Por favor. Vai, vai, vai. Bom, a atuação começou na minha vida. Eu gosto de contar essa história. A minha mãe fala que quando eu tinha três anos de idade, eu batia na tela da televisão e eu dizia que eu queria ser igual uma atriz. Adivinha qual atriz? Glória Pires. Glória Pires. Caraca. Glória Pires. Meu Deus. Né? Eu falei, bom, estamos mirando alto. Mas, enfim. Isso pra contar que eu queria ser atriz desde muito pequenininha. Mas, né? Isso foi se tornar assim. Que demais. É, muito legal. Uma possibilidade da minha vida quando eu me mudei do Rio Grande do Sul pro Rio de Janeiro. E eu falei, gente, agora eu tô um pouco mais perto desse mundo da arte. Eu tinha 12 anos apenas. Não entendia muito bem como isso funcionava. Mas, pensei, poxa, agora eu vou fazer teatro. Pedi pros meus pais. Eu sempre quis. Sempre. Desde lá dos três. É que com 12 anos eu tava comendo areia. Eu não tava pensando no meu futuro. É. Eu tinha realmente muita vontade. É incrível, né? Como Deus coloca as coisas no nosso coração desde sempre. E aí fui fazer teatro. Meus pais não gostaram muito da ideia. No primeiro momento. Mas... Queria que você fosse engenheira física. É, eles tinham uma ideia de que eu ia fazer direito e tudo mais. Enfim. Fui fazer artes cênicas. Mas, um ano depois, eu tava trabalhando com a Xuxa. Aí trabalhei com a Xuxa durante cinco anos. Nossa, como assim? Detalhes. Detalhes. Como assim? Tá vendo aí? Cinco anos. Se matricula. Se matricula aí, né? Se matricula aqui na escola. Faz o expressinho. Depois que vem, você fala... Olha, você foi um bom merchan rápido. Mas fala disso. É um projeto muito legal. É muito legal. Realmente, eu já fiz isso. Mas, mais pra frente. Enfim. Mas, enfim. Comecei a fazer teatro. Fiquei chato um ano. Eu vou cortar. Desculpa, mas eu vou cortar. Fala. Mas tem uma história muito legal. Que a Grazi, ela tava fazendo o teste, né? Pra ser paquita, trabalhar com a Xuxa. E ela conta essa história. Que ela diz assim, que teve uma hora que a pergunta é... Grazi, como é que é? Você mantém o peso? Você emagrece com facilidade? Como é que é isso? E a Grazi, na inocência de 12 anos de idade, falou assim... Aí, eu... Eu funciono assim, ó. Aí, quando eu como, eu engordo um pouquinho. Aí, eu vou no banheiro. Eu emagrece um pouquinho. Oi, gente. E aí, ela ganhou. Na ideia de... Caraca, vai, 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 vai. Vocês têm que entender que eu tinha 13 anos de idade. Maravilhoso, né? Aí, cara, o júri veio abaixo nessa hora. Eu falei, cara, como é que eu vou entregar pra Xuxa e pra Marlene? Sabia que Marlene... Eu assistia o programa da Xuxa. Eu sabia que a Marlene regulava a questão do peso das meninas. E esse negócio de engordar, não podia. Aí, eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar pra ela? Que eu era gordinha, que eu acabei de emagrecer. E que, não, eu preciso falar isso de uma forma... Eu falei, meu Deus, eu preciso falar. Mas eu não posso mentir. Então, vamos lá. Eu contei a história desse jeito. Maravilhoso, né? Maravilhoso, maravilhoso. E aí, o júri veio abaixo e eu... E deu certo. Eu levei, eu fui... A espontaneidade ganhou. É, a espontaneidade ganhou. A espontaneidade de uma criança... Enfim, eu tava no terceiro teste. Eu acabei indo pro quarto teste. Nossa, foram quatro testes? Foram quatro testes. 2.500 meninas participando. Nossa, velho. Não, aquela coisa, cara, só porque Deus quis que eu fizesse. Porque, assim, gente, eu não cantava, eu não dançava. Mas cantar e dançar eram requisitos pra você entrar? Eram pré-requisitos pra entrar. E Marlene e Marlene... É que, mano, tem muita gente que tá assistindo a gente... Que já não é da geração... Você não faz ideia do que é só uma paquita. Você não tá entendendo. É outro mundo, né? Outro mundo, outro mundo. É isso. Porque também esse universo, assim, de atuação mudou muito, né? Aham. É. Tipo, assim, na época de vocês, vai, não é tão... Antes, mas, assim, antigamente, vai... Há 20 anos atrás, 10 anos atrás. Era muito forte. Hoje em dia mudou. Então, você vê, hoje em dia, às vezes, a pessoa... Às vezes, vira blogueira e depois vai atuar. É diferente. Mudaram os processos. Não, mas eu acho que é legal fazer a acordação que a posição de um mega influencer é muito similar à posição de visibilidade que você teria na época, estando como paquita. Não, não. Posição como adolescente, criança, jovem. Você não tinha uma posição, talvez, de visibilidade pra uma menina tão jovem. Não, é que não tinha essa questão... Na época do programa da Xuxa. É, não tinha essa questão da rede social, mas... Não tinha. O impacto de... Era muito grande. Muito grande. Proporcionava o que eu estou falando. Você continuava indo na escola, normal? Não, claro que sim. Não, porque é só pra entender se, às vezes, tipo, não consigo, tenho que fazer um outro tipo de escola. Não, na realidade, assim, a Marlene colocou como uma regra. A gente tinha que ir bem na escola, não podia nem ficar de recuperação. É, hoje em dia é o contrário, né? Essa galera fica famosa, larga escola. É, e aí era uma coisa insana, porque a gente trabalhava muito, né? De domingo a domingo. Caraca. Dormia pouquíssimo. E tinha que ir na escola. E tinha que ir na escola, então, às vezes, o que acontecia é que eu chegava da gravação 11 horas, meia-noite e ia estudar pra prova do dia seguinte. Caramba. E a galera da sua sala? A galera da minha sala ficava... Cara, como é que você consegue? Eu falava, meu Deus, nem eu sei explicar. Mas era uma pressão, saca? Mas sabe o que é bom? Porque isso te estica. Ah, com certeza. Tanto por dentro que você vê... Cara, eu posso muito mais, na verdade, do que aquilo que eu imaginei que eu pudesse um dia fazer. Você trabalhou desde os 13. Não, e você tá vivendo essa rotina com 13, 14, 15. Até quanto tempo você ficou nisso? Até os 18 pra 19. Meu Deus. Que foram cinco anos muito, muito intensos. A gente viajava o Brasil todo, fazia show final de semana, gravava durante a semana. Ensaiava mais ou menos terça e sexta. Segunda-feira tava na Som Livre gravando. E era isso. A vida. E eu amava, gente. Eu tenho que dizer que assim, que eu me divertia muito com essa dinâmica. E eu acho que essa alegria, na verdade, era um grande motor pra fazer com que esse negócio funcionasse. Porque, né? Era o estudo e o trabalho. Então você, desde criança, tinha esse negócio lá da historinha de três anos. Passa nesse teste dessa maneira maravilhosa. E você, Paulinho, você sempre quis ser ator. Porque até aqui, a gente sabe que você já teve 813 empregos e... É, e 45 histórias de vida. Pois é. É... Eu voto por um podcast só do Paulinho contando histórias. É verdade, gente. Só, só. Não, não. Precisa de um só dele. É só história. Linha do tempo do Paulinho. É só nome do episódio. Mas só pra dizer que eu ainda não cheguei na atriz. Porque uma coisa é a... É verdade isso, é. É, tá. Ah, então... Ah, não, continuou. Desculpa. Perdão. Deixa eu te deixar aqui pra ele. Sou eu ainda. Não, é isso que eu quero dizer. Desculpa. Perdão. Ô, gente, não tem nada a ver. Não, vai. Porque as pessoas falam assim... Não, eu só fiz parênteses, pera. Porque as pessoas falam assim... Que atriz e Paquita é a mesma coisa. Não tem nada a ver. É, é. Você dançava. Só por causa disso, entendeu? Elucidinus. Elucidinus. Não, vocês sabem disso. Mas muitas pessoas falam... Ah, então, você que... É sempre atuou. Porque tá na TV atriz, né? Eu falo, não, gente. Não sempre. É uma coisa completamente diferente. Uma função que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, claro, você já tá no meio da arte, do entretenimento. Trabalhar com o Paquita me preparou pra... Pra... Entendeu? Mas como é uma transição? Quando começa a transição. Não, eu começo a estudar artes cênicas. Depois que eu saio da Xuxa, eu fazia jornalismo. E aí, logo em seguida, eu começo com o espetáculo, A Bela e a Fera. E aí, no ano seguinte, eu já entro em Sandy e Júnior. Foi uma coisa assim, de dois anos. Eu tive meu primeiro trabalho como atriz na Globo. Fazendo a Laila, que era uma vilãozinha. Nossa, que da hora. Você falou Sandy e Júnior. Como assim Sandy e Júnior? Você sabia que Sandy e Júnior tinha um seriado dominical? Não, Nick, você nem tinha nascido, eu acho. Quantos anos você tinha? Vamos lá. Pelo amor de Deus, calma. Nick, quantos anos você tem? Eu tenho 25. 25. Gente, eu tinha 21... Bom, 21 anos atrás, você tinha 4. Não, mas você não sabia que tinha uma série? Não sabia disso. Era tipo assim, era tipo o High School Musical dessa geração. Era a série do Sandy e Júnior. Era um sucesso, velho. E você conversa com uma vilã. Eu fazia vilã. Tipo aquelas patricinhas de escola, assim, vilã. Essa, bem patricinha. Não acredito. Qual era o seu nome? Vilã, Laila. 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 Não, não, eu gosto dos dois. Mas enfim, agora continua Paulinho, né? Porque senão a gente vai embora aqui. Não, é... Cara, não. Eu entendi que eu tinha alguma coisa relacionada à arte muito cedo. Isso sim, assim. Eu sempre tive essa parada de... Ah, não sei, cara. Porque, na verdade, eu tinha um lance de... Eu sempre... Eu trabalhei em várias coisas, sei, né? Vocês brincam, mas é real. Trabalhei em várias coisas. Eu sempre tive essa coisa de... Viver diferentes atmosferas. Diferentes realidades, assim, profissionais e tudo mais. E a atuação, de uma certa maneira, me permite fazer isso, né? Então, por um tempo, eu sou um advogado. Por um tempo, eu sou um médico. Por um tempo, eu sou um cobrador de ônibus. Por um tempo, eu sou um padeiro. Por um tempo, eu sou... Sacou? É a profissão perfeita com o Paulinho. Nesse tipo de coisa, por ter experimentado. Mas, assim, o clique mesmo aconteceu. Eu lembro, cara, que eu tinha seis anos e eu fiz o papel de coelhinho da Páscoa. Eu era o coelho. O meu personagem era só correr atrás de uma cenoura numa mesa, assim. Era isso. Eu gosto do contraste. Ah, qual foi o seu primeiro papel? Coelhinho. Você, Paquita. E a gente... Níveis parecidos, né? A Grazi foi Sandy Júnior. O meu era lá, o coelhinho da Páscoa. E depois eu fui fazer... Coelhinho da Páscoa da padaria. Só que com 13 anos, é que eu precisava... Surgiu ali mesmo, com 13 anos. Caramba, é a humildade. É, com 13 anos. Só que a Grazi já estava lá. 13 anos lá. É só um detalhe. E eu, 13 anos, começando na escola, que eu estudava, porque eu precisava de nota em português. E a professora de português estava montando um espetáculo. E ela falou, olha, eu preciso de ator. E você precisa de nota? Se você fizer, eu te garanto na nota que eu te ajudo por aqui, tá? Caramba, se você estiver aí... Eu estou revelando. É isso aí. Enfim, e ela me deu uma ajudinha ali, num sentido de, ó, vou te ajudar aqui. Não me passou, mas me ajudou. Ah, mas tu tá tudo bem. Aquela coxinha. Vamos entendendo lá. E eu pensei, só que quando eu comecei o processo de ensaiar, o espetáculo era do Ariano Suassun no Alto da Compadecida. Nossa, amo. Muito animal. Quando eu começou o processo de ensaiar, aquilo que lá com 6 anos de idade estava ali, fez assim. Opa, acho que eu gosto desse negócio aqui, cara. Nossa, eu curto esse negócio, curto esse negócio. E ali foi isso. Aí eu fiz esse espetáculo, que era um espetáculo de escola mesmo. A gente apresentou na cidade e um dos jurados era dono de uma companhia teatral. O cara gostou. Eu ganhei até um prêmio de melhor ator na época, fazendo o João Grilo. Nossa, que da hora. Legal. E aí, além disso, eu ganhei um emprego. O cara falou, eu quero que você trabalhe na minha companhia teatral. Isso com 14? Com 13 anos. 13 pra 14. E aí, com 14 anos, eu comecei a trabalhar na cobertura de atral, lá dessa cidade. E era projeto de escola. Projeto de escola, a gente, cara, viajava Rio Grande do Sul, Santa Catarina, batendo assim, de escola em escola. O cara vendia pras escolas. A gente ia, montava cenário, desmontava cenário, montava luz, montava luz, botava tudo dentro de uma parati. Viajava, quatro atores e o produtor. Blã, cidade aqui, cidade lá, cidade lá. Eu com 14 anos fazia isso. Então, a gente ia fazendo essas paradas todas. E aquela paixão aumentava. Só que, teve um gap aí. Qual que era o gap? Eu e minha mãe sempre foi muito parceirão, né? Muito junto. E como a minha mãe, panorama rápido. Bem rapidinho mesmo. Minha mãe e meu pai se separam. Eu tenho 11 meses de idade. A gente vai morar junto. A minha mãe nala a buta ali e tal pra me sustentar. Aquela coisa toda. E eu sempre tive um objetivo. Não, eu vou conseguir aqui ajudar a minha mãe. Vou conseguir. E não é que o teatro dava alguma coisa assim. Dava, tipo, eu ganhava 40 reais por semana, tá ligado? Era uma coisa assim que não tinha como ajudar. Então, chegou um momento. Chegou um momento na história que eu falei assim. Cara, eu não vou conseguir viver desse negócio. E aí, com meus 16, 15, eu já tava trabalhando em loja. Era paralelo, assim, sabe? No verão, eu trabalhava como cobrador de ônibus. No inverno, fazia projeto de escola no teatro. Depois, eu trabalhava em loja. Você foi cobrador de ônibus? Fui cobrador de ônibus. Fui cobrador de ônibus durante o dia. Você deixava o pessoal descer pela frente? Não. Dois anos. Não, não, não. É que ele não tá contando o detalhe que ele ficava do lado de fora do ônibus. Era um ônibus de turismo. Era um ônibus de turismo, assim. O ticket lá. Aquele que as crianças não dão andar, sabe? Da própria cidade. Eu cobrava ali. Eu era cobrador mesmo. Eu cobrava lá com uma pochetezinha andando pela lateral. Tem até hoje esse ônibus lá. Foi muito legal. Aprendi muita coisa lá. De verdade. Que doideira, mano. Trabalhei quase três anos isso aí. Três verões, né? Um pouquinho estendido, assim. Enfim. E aí tinha essa parada. E aí com 16 anos eu entrei na faculdade. E aí com 16 eu entro na faculdade. Bom, esqueço a atuação. Não, não vou fazer isso. Eu preciso de uma carreira que eu consiga sustentar. Eu não consigo. Essas coisas todas. Eu fui estudar outras paradas. Fui estudar. E aí tem um episódio na minha história. E eu não preciso entrar muito aqui. Eu começo a ser promotor de balada. Depois vou pra balada firme. Começo a entrar. O cara que era o dono da balada. Olhou em mim um potencial. Quero que você seja meu sócio. A gente começa. Balada, balada, balada. Esse maluco tinha um ano. Isso. Aquelas coisas todas. Aí dentro da balada um fotógrafo chega em mim e fala assim. Cara, você não queria fazer alguma coisa com o modelo? Eu falei assim. Mano, esse cara aqui tá querendo bebida de graça. É o que o cara quer. Na real, aí eu acabei pegando o cartão do cara. Apliquei. Comecei a fazer uns trabalhos de moda. E quando eu comecei a fazer uns trabalhos de moda, voltou o negócio. Hum, cara, eu acho que tem alguma coisa aí de atuação. E aí eu comecei a estudar atuação. E aí tem um acidente que eu sofro. Sofro um acidente de carro. Tô resumindo, tá, gente? Porque é um passo a passo bem grande. É bem longa essa história. Bem longa mesmo. É uma série. Eu sofro um acidente de carro logo após de uma reunião do trabalho. A minha mãe já tava me alertando, falando que eu tava ficando meio babacão, sabe? Porque eu comecei a ganhar dinheiro de verdade. E ela falou assim, ó, você tá ficando babaca. Você tá ficando assim. Minha mãe apontava e falava assim. Você ouviu da sua mãe que você tá ficando babaca. Eu acho que é um bom indicador de comparar. É, é, é. Não, mas é muito real. É muito real. E aí um dia eu sofro esse acidente de carro. Dou PT no carro. Mano, assim, PT. O capô voa. Roda do carona. Para do meu lado no banco. O meu peito quebra a direção. Eu tava sem sinto. A cabeça, blum, explode, para-brisa. PT. PT. Milagre. Eu saí ileso. Ileso. Fui trabalhar depois. Fui trabalhar depois. Saí ileso. Mas eu chego em casa. Minha mãe grávida da minha irmã. Barrigão. Minha mãe chega em casa e fala assim. O que você tá fazendo da sua vida? E eu chorando, né? E o mãe, não sei. Eu não sei. Eu não sei. E ela, mas o que você tá arruinando? O que você tá fazendo? Eu não sei, mãe. O que você quer fazer? Olha que loucura. No meio dessa conversa. Ela, o que você quer fazer? E nessa hora eu falei. Eu quero ser ator. No meio dessa conversa, mano. Pós-acidente. Numa loucura toda. Minha mãe questionando. Aí eu tinha 20 anos. O questionamento do que eu tava fazendo com a minha vida. Eu começo. Eu quero ser ator. E ela, então vai. Eu falei. Mas mãe, como é que eu vou ser ator? A gente mora em Tramanda. Não tem teatro. Não tem cinema. Não tem nada aqui. Como é que eu vou ser? Ela falou. Cara, vai. Que a gente vai fazer esse negócio dar certo. E eu lembro assim. Muito lembro. Mano, eu lembro da sala. Eu lembro do lugar que a gente tava. Eu lembro da temperatura que tava. E aí no outro dia eu falei. Então eu vou fazer isso. Acordei. Apliquei pra estudar. Corta. Resumindo muita história. Menos de um ano e meio depois. A Globo me acha. Eu entro no circuito no Rio Grande do Sul de curta metragem. Começo a fazer curta, 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 curta. Festival disso, festival daquilo lá. Eu invisto. Eu entro de cabeça no negócio. Eu começo a estudar. Estudo balé. Estudo clown. Estudo isso. Estudo aquilo. Comecei a me formar como artista. E vou, 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 vou. Um ano e meio depois a Globo me acha. Me acham lá em Tramandaí. Me acham lá em Porto Alegre. Participo de uma bateria de testes. Assim como a Grazi. 2.500 pessoas. Meu Deus. 2.500 homens, no caso. Do Brasil inteiro. Participam dessa competição. Falou que emagrece fazendo coisa. Falei a mesma coisa. É. Eles... 10 são selecionados. Eu fui um dos 10. Então eu fui um dos 10. Saí de Tramandaí. Contratado por eles. Pra trabalhar lá no Rio de Janeiro. E aí foi tipo, cara, é isso. Agora eu vambora. Agora eu vou ver desse negócio. É como se fosse aqui no Brasil, principalmente, você chegar lá no Rio de Janeiro, trabalhar na Globo. É como se fosse, você tá jogando agora num clube grande, né? Tipo assim, agora eu tô jogando. Não, mano, na ocasião, o maior clube da... Assim, sacou? É o Neymar saiu do Santos pra ir pro Barcelona, né? Não, não, é. Ou então, é, seria. Não, não, não. Não, o Barcelona seria Hollywood, eu acho. Tudo bem. Não, não, mas enfim. E aí rolou isso aí. Seria jogando no Santos. Aí fui pra lá. Sei lá também, desculpa. E aí começa assim, mas dentro disso, cara, tem muita peça, tem muito estudo, tem muita coisa que foi... Então é assim, desses 6 até os 21, eu fui tateando, fui entendendo, mas eu sempre tive a questão de como vou viver disso. E aí com 21 eu entendi. Tem como. E aí com 21 eu me mudei pro Rio de Janeiro. 21, não, desculpa, 2007. 21 e meio, 22. 22 eu começo a trabalhar lá na Globo e aí... Blah, vai. História. Caraca. Resumir? Eu entendi. Mais ou menos? Bom resumo. Paralama, né? Ele não contou a parte que ele tinha uma loja de surf, de um kiosque na praia. Isso foi paralelo. Foi paralelo à balada. Tive loja de surf, tive kiosque na praia, tive... Era você fazendo vários papéis. Vários papéis, exatamente. O Paulinho teve 7 negócios ao mesmo tempo, foi tipo isso, mas tudo bem. Muito bom. Bem, a gente quer saber, né, obviamente, quando Jesus entra na história, mas antes da gente colocar exatamente isso, vocês terminaram as duas histórias assim, bem, a gente tá agora atuando, estamos atuando mesmo, você ali na Globo, você também ali na questão da Sandy Júnior. Também era Globo. Qual que é pra... Qual foi o ápice na concepção de vocês, assim, daquilo que vocês fizeram antes da questão de quando Jesus entra? Então, tipo assim, o que vocês estavam fazendo, qual que era o projeto, é... Você deu pra entender minha pergunta? Não, deu pra entender, não, mas... Ah, caraca, mano, é difícil essa pergunta. É difícil, porque de verdade eu creio que a Grazi, pô, a Grazi já teve filme em Cannes. É, então, se eu perguntar aí, essa foi a... A Grazi teve filme que ela fez que ganhou o Festival de Los Angeles. A Grazi concorreu à novela de Emmy, essas coisas todas. Mas a gente vê que, ah, mano, quando entra Jesus, isso significa tanto... Tudo, né? Tanto que isso aí, de verdade, é tipo, é muito pequeno, perto do que a gente acredita que ainda vai viver com o Senhor, não só numa questão aqui, profissional, carreira, mas aquilo que o Senhor, sabe, coloca dentro da gente pra... É, muda a perspectiva, sabe, assim, eu entendo que você tá perguntando, mas tem uma mudança de perspectiva muito grande, que é até difícil de se relacionar. Até difícil. Então, e como é que é isso aí? Quando que chega? É, quando que chega? A gente avança... Se a gente avançar um pouquinho nessa história... Acho que antes de vocês, de Jesus, é quando é que vocês se encontram. Ah, sim. Então, se a gente avançar um pouquinho nessa história, eu parei lá em Sanjúnior, né? A Paulinha tava começando a oficina de atores da Globo. Isso. E tal. A gente tá na Globo agora. Tá, é. Tempos diferentes isso aqui, né? Mas, enfim, eu avanço um pouquinho, vou fazer a malhação, fiz lá 2004, 2005, aquela época da vagabanda. Mano, a Graça fez tudo que é estourado, bota a lista, tudo que estourou, ela tava lá. Fofo. É... É, fofinho, é, sim. Tá bom. Enfim, era muito legal e tudo mais. Mas, aí, fiquei mais ou menos até 2008. Não, depois, enfim, avanço, faço uma aliação de novo, aí faço a favorita. Paulinho, enquanto isso, tá fazendo Tempos Modernos, depois fez uma outra novela pra África. Não, eu fiz, assim, a primeira novela que eu fiz foi Minha Terra, Minha Mãe, uma novela pra África, pra, quer dizer, pra todos os países de língua portuguesa, menos o Brasil, pra glória do Nosso Senhor. Graças a Deus que eu era ruim, né, mano? Que isso não passou aqui, é isso? Ah, pelo amor de Deus, não passei a vergonha em território nacional, né? O pessoal lá me viu. Qual que era o seu papel? Ah, eu era um médico, mas, assim, tudo que eu fizesse naquele momento era, tipo... Ah, meu irmão. Assim, pela fé que me contrataram. Tipo, assim, menino tem um futuro. Aí a gente descobre que o Leonardo, só não é agora. A gente descobre que o Paulinho é, tipo, um do la... Tem gente com o quadro do Paulinho. O médico... Juca Campos. Pra quem conhece, Juca Campos é o nosso cachorro, que eu ganhei na ocasião que foi fazer essa novela. Primeiro personagem de novo. Primeiro personagem de novo. Do Cicna na Ré. Do Cicna na Ré. O Juca é ator também. O Juca é ator, irmão. O Juca é... É, o Juca Campos. O Juca é um dos cachorros mais legais que eu já conheci na minha vida. Você não vai conhecer que tá assistindo, mas... Confime. Tá, vamos deixar a Graça aqui. Enfim, tá. Continuando falando o sucesso que ela participou. Ah, meu Deus. Aliás, são vocês, hein. Aí, não. Aí você faz Tempos Modernos. Aí Tempos Modernos, aí Rebelde, Tic Tita, séries. Não, mas a gente se encontra em Amor e Revolução. Isso, Amor e Revolução, claro. É, que é o momento que vocês querem saber. É o momento que a gente se encontra. Porque é um Amor e Revolução. Meu Deus. Não, não é possível, gente. Isso aí é um destino. Olha só, a gente fazia João e Maria. Eram irmãos. Eles eram irmãos. Mano, eu queria muito ser, tipo assim, muito ligado com o Globo, sabe? Pra saber tudo que tá, tipo assim... Caramba! Só de saber isso aqui agora, já é bizarro. Que demais. Então, vocês eram irmãos na mesma novela. Na mesma novela. A gente contracenava. Não éramos, assim, super no mesmo núcleo. Porque, enfim, João era de um grupo de atores e tal. Eu era uma militante e tal. Mas a gente tinha as nossas cenas da família, que era quando a gente tava... Entendi. Junto. Ah, não enche meu saco. Que fazia, nós naquelas mesonas de Globo, assim, naquelas mesonas. Então, todo mundo tomou café. Ah, isso foi 2011. Meio de 2011, né, amor? É, mas Amor e Revolução a gente conheceu no SBT. É, foi a novela do SBT. Essa foi no SBT. A gente fez lá. Eu já trabalhei tanto no Globo, SBT e Record. Graças a Deus. Aí, mês de 2011, a gente começa a namorar. Isso, a gente ainda não conhecia Jesus. Namora durante mais ou menos uns oito, dez meses. Até que eu falo pro Paulinho que eu tô no meio de uma crise existencial absurda. Assim, eu tô revendo tudo na minha vida. E eu tava bem, assim. Tipo, profissionalmente eu tava bem. Financeiramente eu tava bem. Falei, cara, obrigada a Deus porque, assim, consegui... Já realizei vários sonhos na minha vida, mas a vida não tá fazendo sentido. Tipo, eu tinha um vazio gigante no meu coração. E eu falei pra ele, eu preciso olhar pro meu espírito assim como eu como todos os dias. Porque a sensação que eu tenho é que eu vou morrer. Era drástico, assim. Era realmente o que eu sentia. E aí, ele falou que, enfim, também... Quer contar a sua parte? É, eu lembro disso, assim, que eu sempre tive uma busca espiritual. Acho que, né, com uma questão artística, você acaba se abrindo pra muitas coisas e tal. Você vai buscando experiências, é tudo através do sensorial, né? Você vai pra esse lugar, assim. Condalina. Mano, isso é brabo. Esse assunto é bizarro. Esse assunto, vamos falar. Outro momento. Deixa pra lá. E aí, quando a Grazi me falou, eu tava pesquisando, na época, uma outra religião. Eu tava estudando há um ano, uma outra religião e tal. E levei a Grazi lá. E aí, quando a Grazi foi, ela chegou e falou assim, cara, legal, mas não é pra mim. Isso aqui não rolou, não. Não rolou. Eu falei, tá bom. Então, ah, vamos pra essa aqui. É, não foi legal também. E a nossa última opção era uma igreja evangélica. Era ser crente. Era. Era uma igreja evangélica. A gente tinha uma questão muito do preconceito, tá ligado? Era do meio, né? O meio, o meio, o que a gente via na televisão. O nosso conceito de igreja evangélica era muito, sabe, aquela coisa assim. E aí, pra gente era, nossa, não, não, não vai. Só que, cara, olha que doido. Um dia, eu tava surfando. A gente morava na Barra do Tijuca e eu tava surfando. Anos antes de conhecer a Grazi. Eu tava surfando lá e um cara me aborda no mar. Esse cara vem e me aborda e começa a me evangelizar dentro do mar. O cara... Alto mar lá esperando pra pegar um. Lá no alto mar esperando pra pegar um. Acho que o nome dele é, talvez seja Marcos. Tô falando, cara, de 2007, 2008. 2007, 2008. O cara chega de bodyboard e começa aí, brother, beleza, tal, 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 tal. Daqui a pouco você conhece Jesus, não sei o quê. Dentro do mar. Só ele surfando. Ele, não, você tem que ir lá na minha igreja e tal. Vamos lá na minha igreja. E aí, beleza, corta. Volta quando a Grazi entra com esse... Questionamento. Esse questionamento. Falei, cara, tem aquela igreja ali. Do Marcos. Pô, vamos nessa igreja? E a Grazi ficou relutante. Mas como a gente tinha feito esse tour... Já tentou todas. Espiritual. Ah, vamos, né? Vamos, vambora. Os caras são mestres em ciência da religião. Exatamente. A gente foi. A gente procurou muito. Procurou, velho. E a gente foi, assim... Eu sou muito curiosa, né? Falei, cara, eu vou. Vamos lá, vamos conhecer. E nesse meio tempo, vocês ainda atuando, fazendo isso, mas com esse vazio. É. Eu tava fazendo rebelde na época, né? Não sei. Pouquinho antes de começar a rebelde. Eu acho que foi antes de rebelde. Foi logo depois que acabou o Amor e Revolução. Um pouco antes de começar a rebelde. Foi na transição. Foi na transição. Aí fomos à igreja e, cara, Deus é bom demais, né? Porque ele pegou a gente, assim, no primeiro dia. Uau. Mas era muita presença de Deus. Muita presença de Deus. Mano, mas é aquela coisa, assim, né? Que você não entende nada, né? A gente não entendia nada. Eu não lembro do que o pastor falou. Eu não lembro nada de pregação. Eu não lembro uma palavra. Eu não lembro uma música. Eu não lembro nada. Eu lembro... Eu lembro da música. A Grazi lembra, é? Como prometeste. Nossa. E o Paulinho canta direto. Nossa, eu não canto. É a signature do Paulinho, né? É a signature dele. Exatamente. Essa música. Marcou, mano. É verdade, amor. Essa música. É a música de presbírito. Os outros outros. Essa música, nossa, Deus usou pra caramba. É verdade. Pra me tocar assim. Nossa, gente. Enfim, veio aquela presença que a gente não tava nem entendendo nada. Era muito densa, muito densa. Quando a gente viu, tavam os dois assim, no chão da igreja. É verdade. No chão. Chorando, chorando. E a galera reconheceu vocês? Sim. Sim. Poxa, porque assim, vocês estavam na sessão, estavam na televisão. Aham. E a gente sabe que até hoje, muitas igrejas não sabem se portar com galera assim, conhecida, né? Então, vocês chegam lá nessa igreja. E a galera, como é que foi? Não, mas assim, a nossa... Ou o que isso não atrapalhou? A gente meio que... Não, a gente, cara, quer saber, a gente ligou... O dane-se assim. O dane-se, porque a gente foi, a gente sentiu algo. E a gente sabe que faz parte da profissão, tá ligado? Você que trabalha com exposição da sua imagem, faz parte da tua profissão. Ônus, bônus, você vai ter o teu convite pra fazer algo muito maneiro. E você vai, e faz parte, e tá tudo certo, tá ligado? Mas o que era o lance? Ah, meu irmão, isso nunca vai ser um impedimento. Assim, a gente vai... E não foi assim, ah, vocês sempre, então, falaram assim, ah, claro, vamos tirar uma foto? Não, tinha vários momentos que era assim, você se importa depois? Porque agora a gente tá... Sabe, aconteceu isso também. Mas nunca foi um empecilho. Então, a gente viveu esse momento de encontro com o Senhor, mas a gente sempre se resguardou muito. Por conta dos preconceitos que a gente tinha, a gente não queria uma influência. Era assim, tá bom, se Deus é Deus, se Deus existe, vai ser uma parada aqui nossa, e não precisa de ninguém tentando manipular a gente. Entendeu? A gente não... Tanto que a gente viveu um processo de quase dois anos indo na igreja aos domingos, e quartas, na verdade, a gente ia nas quartas. E as quartas, é. E as quartas, sentando lá no fundo da igreja, e ficando na nossa. Nem desconectar. Não, e a gente chegava meio que assim, o culto já tinha começado, a gente entrava lá atrás. Vocês tinham todo um estrategia já. Não, a gente tinha. Porque a oração em línguas era uma coisa estranha. A gente, imagina, a gente não entendia nada, né? Então vocês iam, sentavam lá, Deus tava falando com vocês, vocês não sabiam o que estava acontecendo. O que nos atraía, a presença. Por isso a gente voltava. Então vocês iam, a presença de Deus, encontraram vocês, vocês não tinham linguagem, nem entendimento. Convicção, não. Voltavam semana que vem. Exato. E era convicção, assim. Começava. Você arrepender. Você arrepender. A gente entrava pro lugar. Eu lembro. Convicção. No estilo de vida que tinha... Do primeiro dia. No primeiro, eu só fui lá. Primeiro dia foi uma coisa assim, uma mistura de amor e precisa mudar. É, assim. Primeiro dia, sabe? Sem entender nada, assim. Tipo, cara, amor e flashes de coisas, ó, isso aqui precisa mudar, isso aqui precisa mudar. Primeiro dia. Eu lembro disso. Já começou um lance do arrependimento, né? Foi. Porque é a presença de Deus, né? A transformação, sabe? E assim, e a gente vê, né, a bondade, a misericórdia do Senhor. A gente, dois anos nesse processo. Não foi aquele negócio aí. A gente ouviu tantas histórias incríveis também, né? De a pessoa ter um dia, pum, no outro, uma transformação genuína. A gente foi bem processo, sim, sabe? Bem processual. Então, a gente ficou nesses dois anos indo bem de maneira... Vamos construir a nossa história aqui, mas não lê a Bíblia em casa, mas não tinha um estilo de vida de oração, leitura bíblica e tudo mais. Então, a gente pontua, né, amor? A gente tava começando até a aprender a ler a Bíblia, né? Tentava. 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 No meio do culto. Mano, eu lembro disso. Cara, não tô entendendo isso aqui direito. Lembra que o pastor falou? Aí, de repente, né, o Espírito Santo falava alguma coisa, eu também não tinha linguagem pra isso, e falei assim, agora eu tô entendendo. Peraí, isso aqui tá, né, tá se revelando, tá revelando aqui alguma coisa pra mim. Ah, tá, mas daqui a pouco eu já não entendo mais de novo. Então, sabe? Cortou 600 prepúcios. Cara, isso aqui não tá entendendo nada. Cara, Davi cortou 300 prepúcios. Eu tô entendendo nada. Cara, eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo nada. Por que que tem evoróide? Eu cresci na igreja. Eu fico pensando, como é que uma pessoa que não conheceu Jesus pega esse texto pra ler, mano? Não, realmente. Mano, mano. Não, eu lembro. Você lembra, amor? Você lembra? Era uma coisa mais tranquila. Não, você lembra que o pastor falou assim, meu irmão, se tá difícil pra você ler, começa pro João. João é fácil de compreensão. Vai ser bom pra você. Eu falei, cara, cheguei empolgado. É hoje que eu desdrinjo esse negócio. Pá! Comecei a ler João, não entendia nada. E eu falei, caralho, não, não. Se aqui é fácil, eu tô lascado. Daqui pra frente, eu não entendo. Acabou. Era isso que é fácil. Acabou. Mas era isso. Era isso, era isso. Era isso mesmo. Era isso. É, e aí, enfim, avançamos nessa história, parte legal de contar da palavra que a gente recebe lá em Tramandaí, Rio Grande do Sul. A gente avança nessa história com Jesus Ah, sim. Isso, a gente tá... É, parte legal de contar, legal. É, um, um, um... Assim, 2013 foi isso, né, amor? 2013, a gente foi pro... Janeiro de 2013, a gente tá caminhando... A gente começa na igreja em 2012, fevereiro de 2012, a gente começa aí. Janeiro de 2013, a gente vai pra Tramandaí visitar a minha mãe. Quando a gente chega em Tramandaí, a gente tá lá, chega a minha mãe e fala assim... A minha mãe... Desculpa, a gente chega em Tramandaí pra visitar a minha mãe e não avisa ninguém. A gente nunca avisa, obviamente, só os amigos íntimos e tal e a gente vai pra lá visitar a mãe. Umas fériazinhas. Umas fériazinhas. A gente vai lá, fica com ela. Nisso, a minha mãe chega e fala assim... Filho, a Lia esteve aqui. E a Lia é uma profetisa, amiga da minha mãe. Irmã do Coque. Irmã do Coque, do Retetés. Raiz. Raiz. E eu sempre com o Tachava Lia de meio... Tá ligado? Aquela coisa assim. Por conta desse preconceito. Por conta do preconceito. Se a gente que é crente, fica assim, caraca. Aí eu falei, mãe, a senhora avisou a Lia? Porque ela falou assim, a Lia esteve aqui hoje e a Lia quer que vocês... Quer falar com vocês. Quer falar com vocês. Eu falei, mãe, mas a senhora avisou a Lia que a gente tá aqui, por que a senhora fez isso? Não fui eu, filho. Ela veio de bicicleta aqui hoje de tarde. Parou aqui e falou assim, o teu filho e a tua nora tão chegando aqui hoje. E a minha mãe disse, tão, tão chegando. Então fala pra eles irem lá pra minha casa que o senhor tem uma palavra pra eles. Olha que bizarro. E aí eu falei, não, mas a gente não vai nem a pau. Não, mas você não contou o Paulinho disso. A gente não vai nem a pau. Eu falei, eu não vou nem a pau. E a Graça falou, vamos sim. Não, sabe por quê? Olha só o que rolou antes desse negócio. Eu tinha acabado de sair de uma internação de pancreatite aguda. Eu quase morri. Passei quatro dias internada no hospital. Quando eu chego em Tramandaí, logo depois desse negócio... Pra você aí, maridão, quando a sua esposa falar que tá sentindo uma dorzinha, por favor, leve em consideração. Porque a Graça falou pra mim algumas vezes, olha, eu tô sentindo uma dor. Eu falei, isso aí não é nada. Isso aí vai passar, vai passar, vai passar. Toma um leite, leite que passa. Foi isso mesmo, cara. Não vai passar, uma dor muito aguda. Pancreatite aguda. Pancreatite aguda. E sem ter razão pra isso. Porque, enfim, sempre fui super natureba. Mas tive. E é uma coisa super grave, né? Sim, sim, sim. Aí, enfim, mas saí do hospital, graças a Deus, não sei o quê. Logo depois que eu saí, uns dois, três dias depois, a gente foi pra Tramandaí. Quando eu chego em Tramandaí, eu passo mal. Eu falei, meu Deus, o negócio vai voltar. E, pô, Tramandaí é uma cidade super pequenininha. pra onde que eu vou, pra qual hospital e tal. Fiquei super grilada. Gente, quando ela falou que tinha que orar por nós e ela falou algo específico pra mim, que agora eu não lembro, eu falei, claro que eu vou lá. Eu vou falar com ela. Eu senti, eu falei, eu preciso falar com essa mulher. não, a gente não vai. Você não sabe. Eu vou. Você não tá entendendo. Ali, você não tá entendendo. A gente não vai lá. Sabe o que que é? Eu, de verdade, tá? Lio, se você estiver assistindo, eu já me arrependi diante do Senhor e love you, tá bom? Mas é que ela não compreendia. Então eu falei assim, amor, é certo que essa mulher deve ser tua fã. Eu falei assim, cara, ela deve assistir tua fã. Deve ser tua fã. E a graça falou, não é isso. Não é isso. Não é isso. Eu vou lá. Eu senti no meu coração que eu tinha que ir de qualquer jeito. A gente foi. Ela começa a orar por nós, entrega a primeira palavra que eu recebi na minha vida. Nunca tinha recebido uma profecia. Eu nem sabia o que que era isso. Né? E aí ela... Mano, mas a gente tem que falar, contextualizar. A gente chega na garagem, além dela. Ela tem o altar do Espírito Santo. Tem um quartinho, um trono, uma pumba. Ela vem com um manto. Ela tem aqui do lado um DVD do Benny Hinn. Não, pensa essa cena. Benny Hinn. Ô gente, mas pensa essa cena pra duas pessoas que não veem uma questão, tá? A gente não conhece esse contexto. É um negócio totalmente novo. Mas o que eu posso falar? Caramba, isso aqui tá sério. Foi a primeira vez, mano, primeira vez que eu caí reto. Igual um tronco. Ele caiu duro. Meu irmão, gente. não tô ligado. Eu achei ele... Meu irmão, ela foi lá pra mim, ela não encostou em mim. Ela só chegou pra lá pra mim. Pum! Eu, pum, caí reto assim no chão. Eu falei, aí que dentro. Essa mulher me empurrou, irmão. Essa mulher empurrou. Tentei me levantar. Na hora que eu tento me levantar, não consigo me levantar. E ela nem te encostou. Não, não encostou em mim. Namorato, ela fez assim. Você viu isso, Grazi? Grazi tava ali do meu lado. Ela fez assim, e eu caí reto assim. Eu tentei levantar, não conseguia levantar, velho. Eu tava no chão, assim, e chorando. Eu comecei a chorar, 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 chorar. Presença de Deus, assim, velho. E eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? E ela entrega essa palavra pra Grazi. Que eu acho que vale assim. Ela entregou uma palavrona pro Paulo, aí depois ela começa a orar por mim, e aí, cara, ela diz que o senhor vai vir com um presente, um trabalho especial pra mim, que vai vir como se fosse um laço de fita, um trabalho incrível que vai acontecer numa emissora de televisão que pra você conseguir chegar nela tem curvas sinuosas, do lado direito tem antena de televisão e quando você vai... Em cima de um morro. E quando você vai entrar tem um portal. É, você ia fazer a curva e antes de fazer a curva tinha um portal, você vai entrar você vai entrar no portal e é lá dentro que você vai trabalhar, lá que você vai assinar esse contato. Aí, eu e Paulinha, a gente ficou pensando, meu Deus, tá bom, é pra chegar na Globo tem umas curvas, mas não tem portal, antena de televisão é pro outro lado, não, não é isso. Meu irmão, isso foi janeiro de 2013. A gente começou a tentar encaixar na nossa cabeça de humanos. Fazer a matemática, você tá ali fazendo a conta. Aquilo, como é que é pra chegar na Record, como é que é pra chegar no SBT, eu falei, não, não é assim, Globo não é assim. Não é assim, eu falei, gente, que era aprofetado que eu não sabia. Eu falei, tá ok, recebo, tinha muita presença de Deus, falei, ok, amém, beleza. Valeu a pena a caída no chão. Tá bom. Passam-se sete meses. Foi julho. Julho. Passam-se sete meses, eu recebo um convite pra ir fazer novela em Portugal. Mas assim, cara, foi tipo da noite pro dia. Da noite pro dia. Graça, se aceita, se aceita, fala com o empresário, o empresário 24 horas, eles fecham as coisas, vai, Graça, pega um avião, sai daqui, faz Rio, Lisboa, coletivo de imprensa, você apresenta pra todo mundo, volta, Lisboa, Rio, arruma as malas. Eu fiz coletivo de imprensa na terça, voltei e na quinta eu já tava no Brasil de novo. Ela saiu aqui e fez coletivo. Não, saí na terça, fiz na quarta, na quinta eu tava no Brasil. Quarta, quinta eu tava aqui de volta. Foi essa coisa toda, foi bem assim, beleza. Aí a Graça, você tava tipo como uma estrela lá, tipo, era a protagonista. Era a protagonista da Vindo, você é a protagonista da novela nossa aqui de Portugal. Isso, lembra do presente com laço de fita. Era pra fazer a protagonista da novela com atores portugueses, assim, os melhores atores de Portugal. Deus levantou, assim, atores incríveis. Pessoas que se tornaram a minha família em Portugal. Mas se liga nisso aqui. Aí a Graça tá lá. Ah, é? E aí a Graça tá indo conhecer o lugar que ela vai trabalhar. A gente tá falando aqui de seis meses de intervalo, janeiro a julho. Graça vai, Graça recebe uma ligação da Graça. Ela, amor, você não vai acreditar. E o que que houve? Eu tô numa estrada sinuosa, na minha direita tem um morro, um monte de antena em cima. É. E ela, e antes de fazer a curva, tem um portal. Eu entrei lá que ela fez. Falei, mano, foi a nossa primeira experiência com profético, assim, tipo, tipo, meu Deus! Meu Deus! Cara, tá ligado? Essa coisa de, mano, olha o que o senhor... Meu Deus! Bom, aí veio como uma cereja, porque essa novela foi a novela de maior sucesso. Chamava Laços. Laços. Só faltava. Foi a novela de maior sucesso das últimas duas décadas de Portugal. A novela que a Graça vai... Ela ganhou a melhor novela em Portugal. Em Portugal, e vai concorrer a melhor novela do mundo em Nova York, no Emmy, que a Graça vai representando. Um negócio que Deus fez. Deixa eu fazer uma pergunta. Foi a minha primeira palavra profética. Foi. Nossa, fantástico. Cuidado de Deus, tá? Foi assim, experimentou de falar, cara, realmente, Deus fala. E o que aconteceu com vocês depois de ver acontecendo em todo esse processo? O que é a chave que vira? Ah, de Deus existir, de... Eu acho que ele existe. Mas o que isso mudou? Porque vocês estavam nesse processo. Então, mas aí no meio disso, pensa, ele tá gravando nessa época as quititas, eu tô gravando o Belmonte em Portugal, a gente continua namorando, mas o Paulo tá aqui no Brasil, eu tô lá, ele vai... A gente se vê nove vezes durante esse processo, incríveis nove vezes. Não, é muito pra quem tá Brasil, Portugal, né? Bastante, em onze meses. A gente se vê muito, eu continuo indo num link que eu encontrei lá em Lisboa. Paulo, de vez em quando, como é que você tava? Aí, deu uma... Deu uma esmorecida. Uma esmorecida. Eu comecei a ir pouco na igreja, comecei essas coisas todas. É isso que eu ia perguntar, porque desde lá, então, do primeiro, daquela igreja que vocês foram, tava tocando aquela música Comprometente, até esse momento, ainda não tava sempre sento firme? Não. Mas como era o degladiar, assim, de uma nova vida em Jesus, que eu tô entendendo, arrependimento, e querendo ou não, o lifestyle, primeiro, de alguém que não conhece Jesus, e ainda mais o lifestyle desse lugar. O que vocês já estavam começando a sentir? Por exemplo, ah, vamos sair aqui, vamos fazer um rolê e tal. Ah, já não quero tomar esses guardados. Já acontecia umas coisas assim. Mas o bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero, esse sim. Tá ligado? Essa música também foi muito forte. Romanos, que a Luma compôs, foi muito forte na nossa conversão. Porque era muito isso. Era um duelo, assim, interno. Você queria deixar de ir, mas... Ah, queria deixar de fazer, mas não faz sentido eu deixar de fazer. E aí era esse lugar assim. Só que aí começou um novo nível de convicção. Depois do momento da profecia. Que aí foi... Porque, assim, eu não acreditava em casamento. A Grazi queria casar, eu não acreditava em casamento. A Grazi tá em Portugal. Por que que é importante Portugal na nossa história? Além da questão de ter sido uma palavra profética. A gente tá vendo o cumprimento dela. Porque a Grazi, depois que acaba essa novela, a Grazi tem propostas pra ficar em Portugal. E a Grazi bota na cabeça dela assim. Tá, eu posso ficar aqui, mas isso significa, acabou minha história com o Paulo. Que a gente ia acabar, né? E eu vou continuar aqui uma carreira na Europa. Eu vou tirar ele de lá, de tudo que ele tá querendo. Eu tava fazendo tiquetitas na época, gravando aqui. Tava bombando. Tava bombando. Tava bombando. Tava bombando, né? É, exatamente. Até hoje é tipo o top 10 lá no Netflix. É impressionante esse negócio. Enfim, e a Grazi tá lá. E a Grazi toma a decisão. Não, eu vou, porque eu quero casar e eu quero construir família com ele. Ela chega, eu morava nos jardins, nessa época gravando, eu morava lá na Alameda Jaú. Ela chega de viagem, a gente se encontra, a gente tem uma conversa. A conversa, ela fala, que ela fala, cara, a gente tem que tomar uma decisão, porque eu quero casar, eu quero construir família e eu sei que você não acredita. E eu falei, mas eu não quero. eu não quero, eu não quero. E isso, olha só, a gente tá falando já aqui de 2014. 2014. A gente tá falando de 2014. Dois anos depois de estar indo na igreja. 2014. Mas ainda não tinha convencido. Cara, meu pai tem muitos filhos de muitos casamentos, minha mãe tem muitos filhos, tem mais dois filhos de outros casamentos. Pra mim, o casamento era uma coisa que não tinha muito, era uma coisa completamente estabelecida pelo ser humano, não era uma coisa de Deus, eu não tinha essa revelação. mas o senhor já tava trabalhando internamente. E eu falo isso com temor diante do senhor, porque foi muito o que eu vivi. Sabe? De chegar assim, cara, eu não acredito, eu tava trazendo todo o meu histórico de trauma daquela relação, e o senhor já tava me trazendo uma nova realidade daquilo, e eu não tava me submetendo àquela realidade, por mais que meu padrão de pensamento estivesse mudando. É, mas era um trauma. E aí a Grazi chegou e falou isso, a gente tem essa conversa nesse apartamento da Jaú, e ela fala, e eu faço o seguinte... Não, a conversa foi na livraria. Foi na livraria, mas é que a gente teve um quebra-pau? Outras conversas, né? Não teve quebra-pau. Moderna, mais acalentada. Moderna de ator, né? É. Aquela coisa de drama, pessoal, vai, encosta na parede, derrete e tal, essas coisas todas. Nada disso, gente. Olha, eu não acredito. porque tem gente perguntando a Emílias. Não, nada disso. Mas ela, eu faço a proposta pra ela, eu falo assim, olha só, a gente não vai casar, a gente não vai ter filho, olha isso, mas eu quero que a gente seja pra sempre namorado, e quando nós tivermos os nossos cinquenta e poucos anos, a gente vai adotar uma criança. Olha essa proposta, mulher. Fiz essa proposta. Pelo amor de Deus, né? Fiz essa proposta. Fiz essa proposta, né? Que proposta, nota quatro, né? Pelo amor de Deus. Aí a Grazi passou assim. Aí eu falei, não vai rolar, né? Aí a Grazi começou a chorar, aí aquele momento assim, ela falou, não, cara, então a gente vai acabar. Aí ele, por que você tá chorando? Por que você tá chorando? Ela falou, não, pode ser que a gente não acabe agora. Eu falei, hoje no caso, mas aí no máximo duas semanas a gente vai acabar. Porque você tá olhando pra cá. Eu quero casar e ter filhos e você não. E eu, é, exatamente. Sim, sim, sim. Sacou? E foi isso. Só que enquanto eu falava essas frases, aí que eu me refiro a essa questão do temor, assim, eu via namorado, eu via, enquanto eu falava, eu via essas palavras morrendo na minha frente, assim, ó. Elas não tinham força. Não geravam vida. Não geravam vida. Assim, ó, saíam daqui e faziam, e dentro de mim era, por que você tá falando uma frase e você não acredita mais? Por que você insiste nisso e você não acredita mais? Por que você insiste nisso e não acredita mais? Porque, exatamente, a metanoia, olha aqui, por que você insiste nisso? Deu, calma, calma, também não é assim. Também não é assim. Vamos conversar. Vamos ver. Para de chorar, por favor. Para nada. Olha, eu disse, é assim, é assim, a gente vai, isso, numa livraria, tava vazio, graças a Deus. volta, agora vamos voltar. Agora voltou, beleza? Tivemos esse momento, tá? Que é importantíssimo na nossa história. Vamos voltar. Grazi vai para Nova York para o Emmy. Eu vou acompanhando a Grazi para lá. Quando a gente vai para Nova York no Emmy, nesse momento a gente tá ouvindo rio, o som, sabe, aquele Oceans, aquela, sabe, nossa, escutava muito, aquele álbum acústico, tal, Igreja, Wilson, vamos pegar um, a Grazi tinha uma agenda de compromisso em Nova York, vamos pegar um gap aqui na tua agenda e vamos na igreja. Quando a gente chega na igreja, a gente chega super atrasado, dois dos voluntários nos pegam na entrada, sem te falar quase nada, nos pegam, nos levam na primeira fileira, assim, nos botam sentados na primeira fileira, a gente senta na primeira fileira, assim, o louvor começa, no meio do louvor, conta a sua parte, a Grazi começa a conversar com o senhor, Deus começou a falar comigo, você vai casar com ele, eu falei, Deus, ele já disse que não quer casar, o senhor não tá entendendo? Aí, né, comecei esse diálogo com Deus, ele falou, não, você vai, você não tá entendendo? Deus, você não tava no dia lá? É meu pai, né, gente, eu converso com ele, o senhor, para aí, você não viu o nome atual? o senhor não tá entendendo? Ele foi bem claro comigo lá na livraria, ele falou assim, não, você vai casar com ele, eu falei, ok, vou casar com ele então, tá bom, e fiquei com aquilo, paralelo a isso, aí acaba o louvor, aí a Grazi está tendo esse momento, eu no mesmo momento assim, ah, senhor, não sei o que, o senhor fala, essa é tua esposa, nesse mesmo momento, eu falei, mas senhor, essa é tua esposa, ela é a sua esposa, mulher que eu separei, ela é a sua esposa, eu, então tá bom, bom, eu tô tendo esse momento com o senhor, a Grazi está tendo esse momento com o senhor, os dois assim, acaba o louvor, eu olho pra ela, parece que ela é um casamento, ele olhou, sério, foi desse jeito, eu já era casado com ele, pediu, na hora eu falo assim, você quer casar comigo, ela, bom, o senhor falando com ela, é com ele que você vai casar, e eu no backstage, tem uns caras pedindo, meu Deus, sério, foi desse jeito, aí eu fiz, nossa Deus, o senhor é rápido, ele acabou de me pedir, aceito, aceito, e a gente, uau, abraços, beijinhos, e tudo mais, e aí foi aquela celebração, a gente tá lá, que da hora, é, foi, tudo tem essas conexões, nossa, fantástico, e aí a gente chega no Brasil, e aí, muda de figura, beleza, então tá bom, e aí o senhor começa, a gente, vocês tem que entender, cada um tem o seu processo, tá bom, e isso não é um incentivo a ninguém, fazer o mesmo, na ocasião, todo esse nosso processo, nós morávamos juntos já, a gente morava na Barra de Juca junto, a gente vivia, indo na igreja, mas como um padrão, mundo, de relacionamento, e por que que a gente pontua, é que é aqui que foi a chave, porque, a gente tá, cara, palavra profética, começando a ter experiências com Deus, Deus falou com a gente no mesmo momento, Deus falou com o mesmo momento, mano, Deus existe, e aí o senhor, começou a, a gerar em mim um negócio, toda vez que a gente, ia ter relação, é, você fica à vontade, amor, de compartilhar isso, pode falar, toda vez que a gente ia ter relação, começou meu peito a doer, e eu comecei a ficar com, vergonha, a gente ia ter relação sexual, eu comecei a ficar com vergonha, eu tinha vergonha dela, eu tinha vergonha de Deus, eu tinha vergonha, e começou assim, e começou a ficar, impossível, e aí um dia eu cheguei pra Graça, e falei, amor, eu creio que, nessa ocasião, nós estávamos indo, toda quarta e todo domingo, na igreja, mas a gente ainda não tinha, aqui em São Paulo? Não, lá no Rio ainda, lá no Rio, mas a gente ainda não tinha, né amor, a gente já estava morando no Rio, a gente já estava lá de novo, a gente ainda não tinha, uma vida de leitura bíblica, essas coisas assim, eles não tinham se batizado ainda, eu tinha me batizado, eu não, eu tinha me batizado, Graça não, aí, aí, depois eu renovei, eu bati e tudo mais, só pra você que é claro, agora, 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 só pra quem, vai, vai, mas aí aconteceu isso assim, e a Graça falou, cara, eu falei, amor, eu creio que o senhor está pedindo pra gente parar de ter relação sexual, achei que ele estava muito louco, né, porque minha cabeça era ainda, aí a Graça falou assim, não, que a gente está ficando religioso, cada hora Deus, ali é do lado, ali é a razão, agora vamos embora, agora vamos ter essa, aí a Graça falou assim, não, a gente está ficando religioso, religioso, olha só, olha só, a estratégia da Graça, vamos agora reduzir, de duas idas por semana, vou dar uma, na igreja, vamos uma, que a gente está ficando muito religioso, a gente tem que ir menos, estamos muito religiosos, e foi isso, e achei que ele não estava mais gostando de mim também, aí a gente começou a ir uma, a gente estava gostando de uma irmãzinha na igreja, não, achei, estava desinteressado, falei, gente, a gente começa aí uma vez na igreja, a gente vai falar que vai virar padre, mano, a gente começa aí uma vez na igreja, não é suficiente, gente, a gente chega e duas, temos que voltar e duas, voltamos, vocês chegam a essa, vamos juntos, eles vão todo dia, aí a gente está ali, e o senhor está insustentável, o senhor precisa falar para ela, o senhor precisa falar para ela, e vocês vão entender a conexão disso tudo com, o próprio Dunamis, o senhor precisa falar com ela, o senhor precisa falar com ela, aí eu lembro de um dia, cara, que a gente foi ter relação, e eu saio, assim, vou para o banheiro, me ajoelho, começo a chorar, 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 e parece que meu peito está rasgando aqui, e eu falei, meu Deus, eu estou ficando louco, eu estou ficando louco, o senhor precisa falar com ela, por favor, pai, fala com ela, fala com ela, minha mãe vai nos visitar, quando minha mãe vai nos visitar, a gente leva a minha mãe, num lugar turístico, no Rio de Janeiro, que é a Pedra Bonita, é linda vista lá, quando vocês forem para o Rio, lá eu levo vocês, tem uma trilha que a gente faz, essa trilha demora em torno de 20 minutos, minha mãe não conseguia fazer em 20 minutos, mas como o senhor faz tudo certinho, minha mãe demorou uma hora para subir a trilha, quando a gente chega lá em cima, era uma quinta-feira, a gente chega no topo dessa trilha, lá no topo dessa Pedra Bonita, quando a gente chega lá, um grupo de missionários, que a gente nunca tinha visto, está saindo, na hora que a gente está chegando, eles estão saindo, eles nos abordam, uma menina vem reto na Grazi, e fala assim, eu posso orar por você? E a Grazi, opa, pode, meu irmão? Não, mas foi muito forte, porque não foi, opa, pode, eu ajoelhei já chorando, urrando, a presença de Deus fez assim no meu peito, quando ela falou, posso orar por você? Um monte de turista, um monte de gente veio, e ela achando que ela era um gira, e a gente vem, se ajoelha, a gente se ajoelha, lá em cima da Pedra Bonita, presença de Deus, menina está orando, nessa hora, pô, acaba, Grazi levanta, quando a Grazi levanta, ela me puxa de lado e fala assim, Deus falou comigo, agora é santidade. E o caraca, isso é muito louco, uhul, glória a Deus, e aí foi a primeira vez, a gente tomou a decisão, tá bom, a gente precisa falar com o pastor, vamos casar, olha mano, o pastor nos acompanhando, todo esse tempo, de longe, porque ele sabia que a gente não dava espaço, não foi porque ele não tentou, foi porque a gente não tentaria, a gente se fechava, que a gente, a gente se fechava, e ele estava ali acompanhando, eu creio que esse cara estava orando por nós, eu creio que esse cara estava, homem de Deus, e a gente marca o gabinete com ele, quando a gente chega para marcar o gabinete com ele, que é a primeira vez, a gente vai, e a gente chega lá, e ele, opa, tudo bem, tudo bem, e a gente vai, tudo bem. Nisso, você está vendo naquela igreja lá do, naquela lá do, do Marcos lá do... Isso, exatamente, 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 e a gente está lá, e o pastor chega e fala, e como é que eu posso ajudar vocês? E aí, você lembra disso? Ah, um querido, e a gente, é. É, pastor, é, então, é, a gente acredita que Deus está pedindo para a gente parar de ter relação sexual, e entrar num processo antidário, aí ele está olhando assim, e a gente faz isso. Gente, o que ele está rindo, irmão? O que ele está rindo? Que cara, que coisa boa, eu só pego o pepino, isso é maravilhoso, e a gente, caraca, é bom, aí ele falou, sabe o que que é incrível? Porque eu sei que não foi ninguém que falou com vocês, eu sei que foi Deus que falou, porque a gente era tão fechado, que eu sabia que a gente não dava espaço para ninguém, só podia ser Deus. E aí, e a gente falou, tá, mas pastor, a gente também acha que é incrível, mas a gente mora junto, o que que é para fazer agora? A gente mora junto, a gente dorme junto, o que que é esse negócio de santidade? Qual é o seu corpo de extensão na casa? O que que é esse negócio de santidade? O que que é esse negócio? Eu falei de verdade, eu não posso mais beijar ela, o que que é isso? Não posso encostar? Não posso encostar nela, o que que é esse negócio? E o pastor falou assim, cara, o Espírito Santo trouxe convencimento, o Espírito Santo vai guiar vocês nisso. Tchau. Foi isso, meu irmão. O gabinete pastoral mais rápido da história. Meu irmão, foi isso. E eu falei, é. Para trazer o próximo casal. Eu falei, sério? É tipo, agora vai viver com Deus, isso aí. Nossa. Nossa, eu falei, tá bom, foi, lembra disso, foi assim, foi muito forte. E meu irmão, aí a gente lá naquele dia, a gente marcou a data do noivado. Comecem a orar pela data do noivado e pela data do casamento. Vocês pretendem casar, né? Eu falei, sim, nós pretendemos. A gente já tinha essa convicção. Desse dia até o nosso casamento foram sete meses, né, amor? É, sete meses. Sete meses, a gente dormindo junto ali, de novo, não sei se vocês querem depois deixar assim, mas foi a nossa história. Sim, sim. convictos pelo senhor, andando firmes ali naquilo que o senhor tinha falado. De novo, não sei se eu aconselharia isso, tá ligado? Mas foi a nossa história com o senhor. E aí, cara, a gente verticalizou. E aí foi, beleza, é isso, não tem uma pisadinha aqui, Deus desiste, a gente vai servir ao nosso senhor. Aqui mudou. Pum. E aí começou, Bíblia, Bíblia. E aí a gente começou a fazer a reforma do nosso apartamento no Rio de Janeiro. A gente começa a fazer a reforma do nosso apartamento, contrata duas pessoas, o senhor separa as duas pessoas. A gente não conhecia um evangelista do Complexo do Alemão e um evangelista de Nilópolis. Os dois começam, cara, eles estão reformando o nosso apartamento, a gente fazia almoço pra eles, café da tarde pra eles, pegava a Bíblia, abria, e o cara, mas o que isso quer dizer? Os caras ensinando a Bíblia pra gente. Os dois primeiros caras que dentro da nossa casa ficaram ensinando a Bíblia pra gente foram esses dois evangelistas que foram reformar a nossa casa. E eles estavam lá ensinando a Bíblia pra gente, a gente passava em oração e adoração 10, 12 horas por dia, buscando pela presença do senhor, buscando estar cheio de Deus. Eu tô falando pra caramba, pode falar com a minha irmã. Imagina, você quase não fala. Eu tô um pouco empolgado, porque falar do senhor... Não, gente, é coisa mais linda. Não tem coisa mais incrível que a obra do senhor na nossa vida? Não tem, né? Não tem coisa mais incrível que a obra do senhor na nossa vida. Mas tem uma coisa muito linda que Deus faz nesse processo de santidade, que é... Cara, ele mudou a forma da nossa cabeça pensar. Pensar. Né? Colocando o sexo no lugar certo, a relação... E eu falei que ela ia falar... Fala com a gente, Graça. Tá tranquilo? Isso, ele vai deixar o copo na boca... Sabe o que que é, pessoal? Botaram muito café. Muito café. Tanto café quadro... Tá, tá, tá. Tá bom, vocês chegaram nesse ponto. Onde entra o Dunamis nisso? Agora vocês vão entender! Agora a gente vai chegar lá. Mas só, enfim, só pra dizer que Deus mudou a nossa forma de pensar. Por quê? Porque no mundo... Por que as pessoas se movem? Elas se movem porque elas têm o interesse sexual. Ainda que elas estejam dentro fazendo qualquer outra coisa, o interesse... Namorado, não tá aguentando. Eu tô lembrando de um meme, mano. Muito feio. Desculpa. Obrigado. Namorado, continua. Continua. Tudo bem, enfim. Dinheiro e sexo. É o que... Fama, dinheiro e sexo. Move o mundo. Move o mundo. Basicamente tudo o que o TREP fala hoje. E o que Deus começou a falar com a gente. Eu tenho que ter três homens. Eu tinha que trazer mais três meninas aqui, gente. Vocês iam ver como é que vai ficar essa conversa. Você, né? Me perdoa. Não, tá achando nada. Desculpa. Eu que tô falando muito. Não, olha... Vocês estão incrivelmente... Nossa, incrivelmente. Ele olhou pra mim pro namorado e falou assim... Incrivelmente maravilhosos. Vocês quietos? É tão mágico. Deixa a Graça falar. Graça, por favor. Desculpa, Graça. Enfim, só pra dizer que o que Deus falou com a gente, o que tem que estar no centro do mundo de vocês não é o sexo, não é o dinheiro, não é a fama, sou eu. Então, só que na hora da santidade, isso fica claro, isso grita pra você. Enquanto você tá lá tendo uma vida... Essas coisas perdem valor também. Exatamente. Tendo uma vida que... Ah, beleza. Tenho relação... Cara, você não consegue. enxergar isso. No momento que você entra em santidade, você fala assim... Tum... Falei, meu Deus. É isso. Então, quando o senhor falou comigo lá no alto da Pedra Bonita, eu ainda argumentei com ele. Ele falou, filha, agora a santidade. Eu falei, mas Deus, o senhor sabe que... Vê como é que eu converso com Deus, né? Sabe que eu respeito, Paulo? Por que eu tenho que entrar em santidade? Não tô entendendo esse negócio. Porque pra mim, isso era religião. Não era uma coisa de Deus, você tá entendendo? A santidade. A santidade. Falei assim, cara... Não, se você for uma pessoa respeitosa, não tem problema. E não é isso. Ele falou, filha, se você não fizer, você não vai entender. E o que ele tava querendo... Ele tava querendo mudar a minha forma de pensar, a minha forma de me colocar. Meu ponto de partida da vida. Ele tava querendo mudar. É. Sabe? Então, acho que por isso, né? É... É muito poderoso. É muito poderoso. A santidade te ensina e exclusividade. É que a palavra fala isso, né? Não dá pra ver o Senhor sem santidade. Você... Porque santidade não é fazer algo. É ser como o Senhor. É você buscar a estatura, o comportamento e a mente de Deus. Então, tem um lugar de revelação que você só chega lá. Isso. E não tem como explicar. É isso. Porque é como tentar explicar ser Deus. Não, eu tô vivendo na estatura de Jesus. E viver na estatura de Jesus gera essa metanoia. E os olhos abrem. É isso. E o espírito é cheio. E as coisas que você... É o que você falou que pra mim foi perfeito. Eu tô lendo, mas eu não tô tendo revelação da palavra. Então, eu tô lendo o texto. Mas o texto não tá encontrando espaço no meu espírito. O espírito tá comunicando o que ele significa pra mim. E esse processo, ele é sobrenatural. É isso. É isso. Muito bom. E eu acho também o que eu tava falando, assim... Tem várias coisas que você aprende na santidade. Então, o casamento, ele vai te ensinar exatamente a relação com Jesus, com a igreja. A exclusividade de Jesus com a igreja. É a exclusividade da esposa com o marido. Então, são uma série de coisas que ele tava te pedindo não só pra provar se você tava com ele ou não, se você tava realmente com Deus ou não. Não, mas é... É tudo o aprendizado. É a escola do Espírito Santo. Isso. Tem todas essas mudanças. Muito bom. Isso que eu trouxe. É colocar o senhor como o centro, né? É. E aí você vai. Não é o dinheiro, não é a fama, não é o sexo. Bom, o senhor como centro. Vamos reconfigurar. É, do mesmo jeito que ela falou, desde o Espírito Santo tava trazendo pra ela assim, ó, eu quero casar. Ela já tava escolhendo mais a Deus do que você. É. Na hora que você começou, ó, vai deixar de ter relação. Você já tava escolhendo mais a Deus do que ela. Então, era trazendo aqui os ponteiros pra Deus. Isso. Exato. Então, você tá nesse momento... E aí a gente começa uma outra vida na igreja. Aí começa a servir na igreja, a gente servia na zeladoria, a gente tentava uma outra vida na igreja, no nosso processo de santidade. E a gente começa essa coisa de leitura bíblica, oração, vai, a nossa casa começa... aquela primeira coisa que muita gente acontece que é, ah, então agora eu vou largar a atuação. Porque tem muita gente que tava fazendo uma coisa, sei lá, o cara fazia um trabalho, a gente conhece pessoas assim. E aí, às vezes é erroneamente, às vezes só pela emoção. Não, agora o negócio é de Deus, a gente vai ter um outro trabalho, de fazer uma outra coisa porque isso aqui já não cabe. Não, assim, a Grazi viveu um processo e eu vivi o outro. o meu processo foi, cara, a galera precisa experimentar isso aqui. Não tem como, sabe, não tem como. Não, 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 para aí. A gente precisa chegar nessa galera, precisa chegar, porque é muito bom viver com Deus, cara, é libertador, né, você não tá mais escravo, é libertador e a galera precisa experimentar isso aqui. Então, a gente viveu um outro lugar. Mas teve sim, teve questionamento, pessoas questionaram, sim, pessoas questionaram, mas aqui internamente, a Grazi viveu um momento, né, tipo, será que vai ou não vai? É. Teve, não teve? Teve, teve, mas foi pouco. Foi transitório. Mas eu quero chegar no Dunamis, porque aí a gente começa esse novo processo, começa a abrir a nossa casa de uma outra maneira, e a gente tá na leitura da palavra, e a gente começa a ler atos, e a gente quer, a gente vai pra rua, a gente leva uma marmita na rua pras pessoas de rua, pra dar um pretexto pra orar por cura, pra alguma coisa, que a gente queria começar a ver o que era atos ali, né, a gente começou, não, a gente sabia, por essa coisa da experiência, do experimentar, a gente sabia que só aquela coisa de ficar, não, beleza, o processo interno é maravilhoso da metanoia, mas a gente quer ver o poder manifesto, beleza? Através de você, não só em você. é, aquele negócio todo, então a gente fazia isso, mas não tinha muito uma, um estudo, um lugar, uma pessoa ensinando, era muito a gente ali. E aí, a gente abre a nossa casa um dia pra esse mesmo grupo de missionários, a Grazi troca telefone com essa moça lá em cima da Pedra Bonita, a gente abre a nossa casa pra receber, pra fazer um jantar pra esse grupo de missionários de Minas Gerais, eles chegam no Rio, chegam na nossa casa, durante esse jantar, eles pegam o telefone e fazem assim, vocês conhecem isso aqui? Na hora que a gente olhou, não, o que que é? A gente olha assim, mano, que galera é essa? Que vibe é essa? o Fornalha da Laura. Nossa, que legal. Nossa, o que que é isso? Quem é essa galera? Que coisa linda, que coisa bonita, que coisa cheia de Deus. E pra gente foi um negócio assim, mano, a gente precisa conhecer essa, a gente precisa conhecer essa galera. E a gente começou a pesquisar. A gente se identificou muito. Muito, na hora. E aí, o pastor Teófilo traz uma palavra sobre o tempo. É. Que a gente ficou assim, meu Deus, que palavra é essa? Que revelação é essa? Tipo, quem são essas pessoas? E a gente começa a buscar essa conexão, a buscar conhecer. Eu quero só voltar um pouquinho. Quando eu tô fazendo a novela Rebelde, eu fico muito amigo de uma das pessoas que fazia comigo. Esse cara vem de uma família cristã. A prima dele é a esposa do Gabriel Vicentini. Eu conheço o Gabriel Vicentini quando eu tô fazendo Rebelde. Gabriel Vicentini, pra quem conhece, que batera, né? Batera do Dura Miss Music. Lá em 2011, 12, que eu fiz Rebelde, o Gabriel, 12, 2012, desculpa, 2012, início de 13. É, 2012 e 13. E o Chai também era, ele era baterista do Chai. Exatamente. Eu sei um pouco, eu sei um pouco. Isso, exatamente. E o Chai, a gente fica muito, muito, muito amigo e tal, e o Chai me apresenta a banda dele. E é o Gabriel Vicentini, o Batera, e o Gabriel e o Tom são muito usados por Deus pra quebrar preconceitos que eu tô ali. Beleza, a gente fica brother nessa época, mas a gente para de conversar. A gente para de conversar. Nos meus 30 anos, quando eu faço 30 anos, eu faço uma festa aqui em São Paulo, Trintão é o nome da festa. O Chai vai, e quem vai de penetra na festa? Gabriel. 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 Gabriel aparece na festa. Então, Gabriel, você tá aqui, irmão. Caraca, quanto tempo. Onde é que o Gabriel tava ficando hospedado? Theo Hayashi. Ah, na casa do Theo. Ele tava ficando hospedado. Porque ele ainda era de Vitória? Porque o Gabriel era de Vitória, tava ficando hospedado na casa do pastor, do Theo, que tava ficando lá, pra gravar o álbum Meu Lugar É Aqui. Nossa. Quando o Gabriel chega na minha festa de aniversário, eu abraço ele, ele me conta que a primeira frase que eu falei pra ele foi mano, eu quero servir a Deus. Ele chega, conversa com o T, conversa com o Theo lá e fala, cara, tem um brother meu que é ator que vocês tem que conectar. Isso foi janeiro, meu aniversário é janeiro de 2015. Tá bom? Lá em novembro de 2015, a gente casa em outubro, novembro de 2015, a gente conhece o Dunamis no celular. Já tínhamos casado. Já tínhamos casado, a gente conhece o Dunamis Não foi antes do nosso casamento, amor, que a gente conheceu o Dunamis. Foi no processo? Foi no processo. Desculpa, então tá. Pouco antes de casar, uns três meses antes de casar. Mas a gente não conhece ninguém, tá, beleza. Eu tô seguindo o Gabriel nas redes sociais, vejo um post do Gabriel falando assim, Rio de Janeiro, chegamos, Go Pockets, Dunamis Pockets. A gente ficou maluco, falei, amor, fala com ele que a gente tem que ir lá. Como se o Gabriel conhece essa galera? O Gabriel não tinha falado do Theo, não tinha falado nada disso. O Gabriel conhece essa galera, mandei uma mensagem pra ele. Irmão, como é que você tá? Beleza? A gente quer conhecer. Ele, pô, Paulinho, que irado. Claro, cola aqui. A gente vai pra essa noite de Pockets na Universidade no Rio de Janeiro. Nossa, o Pockets Night lá. O Pockets Night que tinha lá com o Felipe, o Felipe prega, a Zoe tá tocando e o Titus. Titus tá lá também. A gente tem um encontro com Deus, o Gabriel vai pra nossa casa, passa a noite lá, a gente conversando com quem a gente tava vivendo com Deus. E aí o Gabriel fala assim, cara, eu preciso conectar vocês com o pessoal. E aí foi novembro isso. Isso foi novembro. Em dezembro a gente marca um jantar. A gente vem pra São Paulo, conhece a Zion. A gente marca o jantar antes. Primeiro com eles, né? Primeiro com o jantar. A Júnia, grávida do Zach. Nossa. Gravidíssimo do Zach. Titus de Felipe e Angela. A gente grava esse jantar. Grava não, a gente tem esse momento de jantar. A gente grava esse jantar. Conecta ali e naquele momento a gente entendeu. Naquele primeiro dia, cara, é a nossa família espiritual. Que irado. E aí foi um processo, cara. A gente vai pra Kansas City, fica na casa de oração vinte e tantos dias. Aquelas coisas. A gente foi pra lá, fica lá em oração, tá lá um monte de coisa. Nisso aí, enfim. Começa uma outra jornada da nossa vida que eu acredito que seria um outro capítulo. É, bem, pra gente poder... Cara, é muita história, é muita coisa legal. Porque a gente nem falou do que é o senhor... Do que é o senhor não, né? Eu nem cheguei a explicar quem é Deus. Vamos deixar eu explicar aqui. Se você ainda não entendeu, cinco notícias. É, não. A gente nem falou ainda de... Daquilo que o senhor tem feito. através... É, a partir de agora. Através... Nos estúdios, nas gravações, nos sets, são coisas que... É, porque agora... Mas uma coisa, cara, que uma vez a gente ouviu... Ele vai falar só um pouquinho. Eu tô falando muito. Mas uma coisa que a gente ouviu... É o podcast dele, cara. É, porque assim, que a gente fala muito sobre as esferas. Mas é uma coisa que a gente ouviu lá atrás, que é aquela frase que é bem conhecida. I love you. Que é bem conhecida, né? Que o mundo, ele não lê a Bíblia, o mundo lê pessoas. E essa frase, ela é muito verdadeira. Porque não adianta você entrar e ter uma discussão teológica com uma pessoa que não acredita naquilo. Não vai, não. Mas se o cara, ele vê Jesus e ele vê o poder manifesto e ele vê o cuidado... Ele sabe o poder, a integridade também. Não adianta você ir lá e quer orar pro cura e o cara tá vendo que você tá sendo... Desculpa, posso falar? Vagabundo? Falei, né? Você tá sendo um vagabundo olhando pra outras meninas. Você é casado. O cara... Você vai lá, paga um discurso. O cara tá vendo isso. Então, é... É esse crescimento, sabe? De permitir que o Espírito Santo vá crescendo na gente, gerando fruto do Espírito e ao mesmo tempo permitir que ele flua através de você pro poder do Espírito e essa vida a gente... Isso não tem como. Sabe? É essencial pra gente estar dentro de uma... De uma esfera como... Qualquer esfera, na verdade. Mas você manifestar o reino de Deus. Cara, eu acho que é... Na verdade, já fica o gancho pra gente fazer um outro programa mais pra frente só sobre justamente isso. Como Deus tem usado vocês nessa esfera. Porque, cara, só nessa história aqui eu tô sendo muito abençoado, tenho certeza que a galera tá sendo muito abençoada de, cara, ver realmente o testemunho na vida de vocês. Que o Senhor foi atrás de vocês. Ele buscou e ele colocou aquilo dentro do coração de vocês. Vocês estavam lá. Então, cara, é maravilhoso. Tantas pessoas têm certeza que vão assistir isso aqui, vão cair em si, e, cara, vamos parar de, enfim, fazer o que tá fazendo. Então, assim, tá maravilhoso, assim, essa história. Eu acho incrível. E eu acho que a gente pode ir pro último bloco final, mas já deixando aqui a deixa de parte 2 de tudo aquilo que Deus tá fazendo na vida de vocês. A gente sabe, a gente colocou aqui as pautas dos projetos. Até hoje, hoje vocês já fizeram novelas bíblicas, tudo mais. A gente deixa isso pra uma parte 2 porque a história é muito grande, é muita coisa. Então, fica ligado aí, fica tranquilo. Mas a última coisa que eu queria ouvir de vocês é o que... Então, voltando naquela pergunta lá que você falou assim, o que mudou quando Jesus entra de fato? Vocês têm agora uma família espiritual. Vocês têm agora pessoas, vocês estão aqui em São Paulo, né, desses últimos anos pra cá. O que mudou no crescimento espiritual de vocês? E não só na questão, ah, como é que eu vejo agora a arte de aderimento, mas no crescimento espiritual. porque a gente sabe que tem muita gente hoje em dia que acha que, não, eu tenho que ter meu relacionamento com Deus, mas igreja local ou pressão de contas, isso não precisa. O que que vocês, o que que vocês viram isso? Porque eu acho que isso é muito importante pra galera. Eu tava vendo hoje um vídeo de um pastor falando assim, eu sei que a igreja machuca muitas pessoas e a gente ama Jesus. Só que esse cara que te ama Jesus manda a gente ficar na igreja. Então eu queria ouvir isso. Como é que é o nome daquele, da família Adams? A mãozinha, como é que é o nome? Mãozinha? É thing. É? 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 Não, em inglês é thing. É o thing, a mãozinha? Mãozinha, não chama mãozinha? Mas em inglês não é o thing? Não é tipo uma coisa? Não, não é, é. Em inglês é coisa. É o coisa? É o coisa. Ou é o primo it que eu... Não, é o coisa, eu acho. Eu acho que é isso, mano. Meu Deus, me explica. Meu Deus, a revelação é essa? Também me explica que eu também não entendi. Não é uma revelação, não, mas é assim, cara, o senhor, ele nos chama... Se você não tá ligado ao corpo... Nossa, agora veio forte. Tá ligado? É só uma coisa. Nossa, Caraca, velho, ele carregou o câmera errado. Nossa, o bagulho todo. Caraca, muito bom. Essa é a tua próxima pregação. E aí, pessoal, você que é na sua igreja aí, Paulinha e Grazi... Continua, deixa ele falar. Mas não é verdade, Isaac, tá ali ouvindo? Do nada, eles paulam no verdade. Você não tá conectado ao corpo, você é só uma coisa. Só uma coisa. Ui! Deus, muito bom. Vou roubar, vou pegar as tuas. Nossa, eu vou contar no Twitter acabando esse episódio. É o corpo de Cristo. Nossa, muito lindo. Sabe, a plenitude, a gente vai viver o cristianismo na sua plenitude integrado ao corpo. Se você não participa do corpo, sacou? É onde existe edificação, alinhamento, edificação da fé, o lugar de, deixa eu te ajudar, deixa aqui, a integração acontece, a busca acontece. Claro que, entendeu o que eu tô falando? A prestação de contas, ela é necessária, sim. Você não vai entrar numa conduta rebelde, você não é um lobo solitário. Infelizmente, a gente viu tantas e tantas pessoas, e isso é uma palavra, e cara, eu lembro disso, dessa mesa profetisa, lá atrás, 2013, nesse momento, naquele dia, ela falou assim, essa é muito forte, ela falou assim, eu levantei, muitos, eu não posso acreditar que eu sou o primeiro ator, ou a primeira atriz, muitos na história, com certeza conheceram o senhor, mas ela falou assim, ela dizia assim, diz o senhor, eu levantei muitos que se perderam pelo caminho, mas você não vai, ela falava isso, você não vai, eu recebo fé, não vou mesmo, eu sei que a gente tá aqui com 38 anos, e não importa como a gente terminar, então, guardando a fé, combatendo o bom combate, mas é, a igreja ajuda nisso, a igreja, eu não tenho experiência da igreja machucando pessoas, eu não posso falar nesse lugar, eu sei, porque eu converso com pessoas, mas eu, não tenho isso aqui, nós não temos essa experiência, mas o que a gente tem, sim, é de um irmão que estende a mão, é de uma pessoa, de um pai, no espiritual, que vai chegar e falar assim, cara, vem por aqui, é do conselho dos sábios, de pessoas tementes a Deus, eu tenho exemplos de fé, a seguir, então, é a pessoa que vai pro campo, sozinha, tenta ir pra uma guerra sozinha, é, sabe, o pau tá quebrando, vai lá, você pode estar municiado, irmão, mas é só você, sim, tá ligado, não vai dar, então, é extremamente importante, assim, é vital, é crucial, não porque a gente acha, é porque Cristo estabeleceu, é, tanto que a gente faz esse movimento, né, agora eu tava lá gravando, fui pro Rio, estive lá gravando, acabou a série, cara, pra onde que eu vou voltar? Eu vou voltar pra São Paulo, que é minha casa, onde tá minha família, onde tá minha família espiritual, é onde eu me alimento, sabe, é onde eu tô em comunidade, e que é um lugar que nos faz crescer, e a gente veio pra São Paulo, e o polícia voltou todo mundo, que eu sei, é, e cara, as ánions do Número, são, foram e são, extremamente usados por Deus, na nossa vida, extremamente, extremamente, é um lugar, cara, não tem, a gente fala, nossa, como a gente é graciado por Deus, sabe, e é isso, então, é um lugar de submissão, é um lugar de entrega, é um lugar de aprendizado, é um lugar, mas é um lugar onde o senhor usa pro crescimento, então, respondeu? Nossa, muito bom, muito bom, então, deixa eu fazer uma, 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 plus, e como vocês veem isso, é, relacionando, a, aos novos trabalhos, que ainda chegam, uma coisa é, de fato, aquilo que a gente tem feito pro reino, então, por exemplo, um Express You, né, que é uma coisa, vamos falar também disso, só gastar os últimos minutos falando, mas, os novos trabalhos, como é que é, você sente, por exemplo, você tá atuando com o Espírito Santo agora, entendeu, é nesse lugar que ele ia chegar, é muito bom atuar com o Espírito Santo, cara, é outra brisa, o Espírito Santo vai te ajudar, é muito bom, o Espírito Santo, ele conduz a lágrima que vai cair do seu olho, entendeu, o momento que ela vai cair, você entregar pra ele, cara, coisas incríveis, acontecem numa cena, quando você entrega, pra Deus, é muito legal, o processo de criação, de um personagem, convidando o Espírito Santo, pra participar, é um negócio de maluco, é divertido demais, é muito, muito, muito gostoso, sabe? Todos os papéis são crentes, é, e os papéis nem precisam ser crentes, né, na realidade. Mas querendo ou não, tá sendo feito por alguém que tem os valores, então ele é feito de uma maneira diferente. Exato, claro que é, claro que é. O personagem não tem os valores, mas quem tá fazendo eles, traz um sabor ali, pra quem não teria o Espírito Santo, não conseguiria chegar naquele lugar. Sim, agora, o que o Espírito Santo te revela, é como, cara, a revelação que o Espírito Santo traz da palavra, quando a gente tá lendo a Bíblia, o que ele traz pra você, você consegue enxergar coisas no texto, que antes você não enxergava, nuances, que antes você não enxergava, o Espírito Santo traz a revelação pra você. Nessa cena, você pode ir por esse, por esse, por esse, por esse caminho. E aí você vai, você trabalha, você sua em cima daquela cena, não significa que você não vai estudar muito. tem esforço, exato. Aquela cena, você vai se esforçar, você vai trabalhar, mas no momento que você for pra cena, creia, ele ainda vai te surpreender. Caraca. Cara, é incrível, é incrível. De repente, quando você percebe, ele começa a te levar pra um lugar, fala, gente, nem no ensaio, que ele tava me revelando coisas, ele me revelou isso. E agora, isso tá vindo, e de repente, pum, uma lágrima, e de repente, pum, uma gargalhada. Cara, que que é isso? Nossa, que fantástico, mano. É atuar com Deus, é um negócio. Eu mesmo nunca tinha pensado nisso, essa minha pergunta. É muito bom. O que me deu? É muito bom. Como é que nasceu isso? O que é? Explica pra galera. O Expresso é o nosso curso, a gente tem esse curso de comunicação, que ele nasce mesmo, com a direção do Senhor, na verdade, lá no E-Hop, quando a gente tá chegando na casa de oração, a gente tá entrando na casa de oração, uma pessoa random chega, nos aborda, entrega uma palavra, vocês vão ter uma escola de arte. A gente fez o quê? Nunca pensei nisso na minha vida. A gente nunca viu a pessoa, eu não lembro o do rosto dela, mas aquilo lá ficou aqui, pum, tem um programa no Dunamis, que hoje é o Dulis, né? Mas por um tempo, foram tracks, e a gente começou a fazer um treinamento com a galera ali dentro do Dunamis, e aquilo lá foi criando o corpo de tal maneira, e a gente vê, cara, como uma ferramenta de capacitar o corpo de Cristo na questão de comunicação, porém, vai pra muito mais do que isso. É algo que a gente tem visto o Senhor utilizar como ferramenta de restauração, porque tudo, se você pensar, cara, tudo é comunicação, você concorda? A gente tá comunicando 24 horas, eu não quero fazer um pitch aqui do Express, mas faz. Não, mas é porque, é que se você, a gente fosse assim, como é que é o nome daquele Warren, Warren Buffet, ele fala, cara, olha só, ele é um multi, e ele fala, se você melhorar a sua comunicação, você melhora em 25% teu lucro. Ele fala isso, ele atribui uma questão financeira, eu não quero trazer esse aspecto aqui, mas já trouxe, porque tudo é comunicação, mas você vê que muito da comunicação tá relacionada com como você se enxerga, então o Express, ele não vem pra trazer uma técnica, ele tem pra trazer uma revelação de como você se enxerga, como você se vê, como você conecta, como você restabelece a conexão, enfim, ele vem pra esse lugar e a gente é muito feliz, porque as aulas não são técnicas simples que te levam pra um lugar simplesmente, não, são aulas que transformam, saca? Então, eu já fiz, aquele protótipo, você fez um protótipo, você fez um protótipo, aliás, vamos embora pra dentro. E você falando dos negócios de comunicação, é isso? O Nick fala disso, eu acho muito legal, que é, cara, se nós temos a mensagem mais importante do mundo, que é a mensagem da cruz, o evangelho, as boas novas, então a gente tem que entregar isso da melhor maneira possível. Então, aprender comunicação é ser um bom mordomo da mensagem. Exatamente. Nick fala isso também com redes sociais. Cara, demais, gente, muito obrigado. Que conversa boa e já fica aqui publicamente pra todo mundo aí o nosso convite pra parte 2, que a gente já começa desse lugar. Queremos, queremos. O que Deus está fazendo, como é que a gente enxerga setas feras com o reino, artes e atendimento com o reino de Deus, mas muito obrigado. Pra gente uma honra. Uma alegria. E é muito bom fazer em família, né? Muito bom. Essa bagunça. Muito. Os programas que eu mais tenho curtido às vezes é a gente só aqui da galera de casa. E Nick? Eu até fiquei meio sem palavras no final, porque... Porque eu falei bem de você. Não, não é por isso. Eu nunca falaria bem de você. É porque eu, Paulinho e a Grazi, eles são meus padrinhos de casamento. Uau. Não, vai chorar. Não, eu estava me segurando pra não chorar. Mas eles são... Estal chinês. O Paulinho, quando eu conheci ele, eu falei isso pro Denis, eu falei, cara, ele é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. É verdade. Aí eu conheci a Grazi. Ele virou a segunda pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. E a Maria Madalena. É. E... E talvez, você que está assistindo, você não saiba o que é estar perto deles. O que é uma pessoa que realmente, pra mim, vive Salmo 51. Que é a pessoa que tem um coração puro e um espírito renovado, um espírito reto. Cara, enquanto vocês estavam falando aqui, cara, é impressionante como flui um são mesmo do testemunho e da história e da vida de vocês. Sim. Como dava pra ver um são de cura fluindo, um são de arrependimento fluindo. Amém. E o Paulinho deu um feedback antes de começar, que eu falei assim, cara, eu contei muitas vezes minha história, mas eu queria dar o foco pra parte sobrenatural. E eu vi isso aqui na mesa. Tipo assim, do Espírito Santo entrando na conversa. Parece que a gente não chegou em alguns pontos que a gente queria chegar. É muito inspirador andar com vocês. É muito reconfortante ter vocês por perto. E vocês apontam demais pra Jesus. Em tudo. Glória a Deus. Então, eu acho que eu entrei num buraco. É um aumento, né? É. Se o Paulinho fosse meu chefe, seria muito proveitoso. É, mas... Você é amigo do seu chefe. O que já é um avanço. I know some people that know some people that. Então, não, o meu silêncio foi mesmo, tipo... Ah, contemplativo. Não, foi contemplativo de às vezes a gente não percebe a profundidade daquilo que Deus tá fazendo nas pessoas que tão sentando ao nosso lado todos os dias. É isso mesmo. E essa conversa me trouxe isso. De, cara, quão profunda é a caminhada daquilo que o Senhor conduziu vocês, quão especial é isso. E quão bonito é o testemunho da família de vocês. Então, na hora que o Paulinho falou, não quero casar, eu comecei a ver. Eu vi a Constância, eu vi a Cloé. Nossas duas filhinhas. As duas... Ô, criançada bonita, viu? É, é meio sacanagem. Nossa, é muito. É muito. Eu falei pra Bru, eu falei, o Bru, vamos ter os filhos longe do Paulinho da casa? Que vai comparar um com o outro, vai ser uniquinho com um narigão andando por aí. Não vai dar, não tem chance. Mas, bom, cara, que conversa preciosa. Obrigado por fazer isso. Foi muito poderoso aquilo que o Espírito Santo fez e continua fazendo através de vocês. Eu me sinto muito honrado de andar com vocês. Querido, a gente também, a gente é família, a gente amou daqui. Eu vou deixar a Graça falar porque eu tô falando pra caramba mesmo. Vai lá, agora que eu já falei tudo, eu coloco a peteca na sua mão. Então encerra pra gente, Graça. É, a gente na verdade sempre termina, então a gente vai pra esse lugar pra terminar, que é essa câmera aqui, né, que é de vocês. Cara, com vocês agora, aquilo que vocês estão sentindo no coração de declarar pra galera que tá achando pra essa geração, declara, ora, aquilo que vocês estão sentindo e pode ser usado por Deus agora. Vai lá mesmo. Não, go baby. Vai lá. Você tá falando mesmo? Tá falando muito. Tá bom. Não, e ele ama. Mas antes de tudo, é uma honra estar aqui, muito obrigado mesmo, a gente, a nossa oração é que isso, de alguma maneira, o Espírito Santo venha abençoar as vidas e os corações e que o nosso testemunho, ele também possa impulsionar e encorajar pessoas a tomar decisões que são muito importantes. Não existe nada mais precioso do que obedecer ao nosso Senhor, nada mais precioso do que a gente viver no lugar da perfeita, da boa, perfeita e agradável. Nada melhor nessa vida. Nada mais libertador. Nada mais libertador. E o que eu sinto, na verdade, é aquilo que a gente tava falando, cara, sobre você que tem um chamado pra arte e entretenimento, você que tem um chamado pra qualquer esfera, mas pra arte e entretenimento, cara, se engaje numa igreja local, sirva uma igreja local, preste contas pro teu pastor, viva uma comunidade da fé, mesmo de fé, você, cara, se capacite, estude pra caramba, cresça na parte de excelência da tua profissão, mas cresça em intimidade com o Senhor, permita que o Espírito Santo venha conduzir teus passos, não faça da tua profissão o teu ídolo, ele é só uma desculpa pra você manifestar o reino de Deus, ele é só uma desculpa pra você expandir o reino de Deus, o Senhor, ele com certeza quer te usar, o Senhor, ele quer fluir através da tua vida, muitas pessoas vão ser alcançadas por você, então esteja disponível aquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida e na sua vida, conserve um coração de criança pro Senhor, eu não sei se você nasceu num lar cristão, ou sei lá, meu irmão, não importa, o Senhor é um Deus de novidade de vida, Ele tem algo novo pra você hoje, permita que os teus olhos fiquem maravilhados com aquilo que o Senhor está fazendo agora na sua vida, eu declaro o amor de Cristo invadindo a sua casa, eu declaro o fogo do Espírito Santo enchendo o teu coração e que você seja completamente tomado por uma paixão e o anseio de cumprir com aquilo que o Senhor comissionou pra você viver, em nome de Jesus. E você jovem que talvez ainda não teve um encontro com Jesus e de repente está vivendo algo no mundo hoje que você entende que é uma liberdade, você entende na sua mente, mas dentro de você seu espírito tem algo gritando dentro de você, clamando pela verdadeira liberdade. Cara, a liberdade está em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade ela não está no sexo desenfreado, ela não está no dinheiro, a liberdade ela não está no poder, ela não está em você fazer aquilo que você quiser da sua vida, ela não está ah, hoje eu vou fazer porque eu vou ser feliz. Cara, essa história do faça o que te faz feliz está escravizando muita gente com uma ideia de libertar. Não é real, isso não é real. Busca o verdadeiro amor, aquele que nos amou primeiro, o amor do Pai, Jesus vem, Ele liberta, Ele faz tudo novo. É isso. Muito bom, nossa, muito especial. Pois o amor. Valeu, galera. Galera, você que ficou até aqui, você é um cara de Deus. e por isso, você precisa estar na Dunamis Conference. Fala pra gente, Nick. Dunamis Conference, meu querido, no final de semana do dia 13, 14 de outubro, dois dias, e não dois dias bobinhos, são dois dias completos, são 12 horas de evento Casadinho, são das 9 da noite até as 9 da noite, a gente vai ter sete preletores, né, se a gente já tá divulgando o line-up, é gente pra caramba, tá incrível, só o homem que deu firmado. Francis Chan confirmado, quando esse episódio sair também, já vão ter outros nomes com o Brasil. É, mas deixa ele ir atrás. Não posso falar aqui? Então tá bom, eu ia falar aqui. Eu ia falar só o que a gente já sabe até agora. Mas, vá lá, a gente já tá com mais da metade dos ingressos vendidos, e a gente nem chegou no lote 3, então provavelmente vai esgotar. Vai esgotar. É a maior conferência que a gente tá fazendo no maior espaço de eventos da América Latina. Então não tem lugar maior do que isso, não é mesmo que se faz Comic Con, e a gente tá indo lá, que é o reino de Deus expandindo e fazendo um evento com excelência, com presença de Deus, e eu tenho certeza que Deus tem algo pra você lá. Então venha conosco, nós te esperamos lá dia 13, 14 de outubro. Nós te esperamos lá também. Vai lá e fala o seu Paulinho, Grazi, a história de vocês. Constância e Cloé também estão lá. Transformou minha vida, fala, abraça, tira uma foto, mas obviamente no momento correto, né, pra não atrapalhar. a sua foto com o Águia, mas o Paulinho e o Ranho. Mas vai ser um privilégio te ter lá, obrigado. Paulinho e Grazi pela conversa, obrigado, Namas, por me chamar aqui pra acompanhar você. A gente se vê no próximo episódio do Hangout. Tchau, tchau. Valeu!